Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. O calendário de pagamentos do abono salarial 2015-2016 do PIS terá início no dia 22 de julho, quando começam a receber os trabalhadores nascidos neste mês. O crédito corresponde a um salário mínimo. Beneficiários com conta na Caixa Econômica Federal já terão os valores creditados na próxima terça-feira, 14 de julho. Os pagamentos são feitos de acordo com a data de nascimento. Os nascidos entre julho e dezembro poderão sacar o benefício ainda este ano, enquanto os nascidos entre janeiro e junho receberão no primeiro trimestre de 2016. Os benefícios ficam disponíveis para saque até o dia 30 de junho de 2016. Após essa data, os valores não sacados retornam ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O saque do abono salarial pode ser realizado nas agências da Caixa ou por meio do cartão do cidadão nos canais de autoatendimento do banco, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Tem direito ao PIS os trabalhadores cadastrados no sistema há mais de cinco anos que tenham trabalhado com carteira de trabalho assinada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL